...35 anos de idade, né, que tem essa característica de ser um líder... O garado do Pae! Não é a primeira, não é a segunda! O Pae domina essa bola e coloca o jogador do Vasco na cara do gol. Já tinha sido assim anteriormente. O Botafogo era melhor, mas o Vasco aproveita e empata o clássico no Newton Santos e Cardo. Uma bela jogada, se você tem Eduardo, você tem Pae do outro, a gente ia falando. São dois jogadores extraordinários, com a qualidade que se tem, não pode deixar jogar sozinho. Jogo pelo lado esquerdo tentando o Piton, o Soares acabou deixando a bola passar. Piton rolou por ali para o David, mais uma vez com o Piton, bateu para o gol, Piton! Gol! Gol do Vasco! Lucas Piton, camisa número meia dúzia, na hesitação do corte do Soares. Ele conseguiu tabelar com o David para receber a frente e bater de bico de chuteira. Olha a bola que o David coloca para o Piton, de bico de chuteira no cantinho, sem chance para o gatito. O Vasco vira, que vira, que vira para cima do Botafogo no Newton Santos! Foi a rede Piton, dois para o Cruz Maltino, um para o glorioso Renan Teixeira! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Gol do Vasco! E o Vasco, que sabe? Ali dentro... Verrete, depois do cruzamento do Pulmita na direita, ele antecipou, a bola tocou como travessão, nas costas do gatito e morreu no fundo da rede Verrete 4 para o Vasco 1 para o Botafogo Vasco contando também